Dois assassinatos que aconteceram essa semana em São Paulo mostram como o brasileiro está vulnerável à violência. E mesmo pessoas que dedicam a vida a ajudar os outros estão sujeitas a se tornar vítimas. Mesma idade, 55 anos, mesma profissão, professoras e o mesmo fim violento. Sueli Caprone parou o carro para pegar uma amiga. Elas iriam de São Bernardo do Campo para Minas Gerais doar os brinquedos que lotavam a caminhonete. Foi quando os ladrões apareceram. Segundo a polícia, Sueli se recusou a entregar a chave e foi baleada. Hoje, no enterro, as amigas falavam sobre o jeito como Sueli levava a vida. Dava aula para crianças carentes e se dedicava a trabalhos sociais. Uma pessoa iluminada, uma pessoa sempre sorrindo, sempre do bem. Vai ficar marcada na nossa vida. É o sentimento também de quem conviveu com a professora Ana Maria Jericó Moraes, voluntária em projetos de assistência. Ela fazia a arrecadação de alimentos para estar fazendo sopas, entendeu? E entregava essa sopa para as pessoas que estavam precisando, né? Durante 33 anos, Ana Maria lecionou na rede pública de Itatiba, no interior de São Paulo. Mesmo aposentada, a professora não parou de trabalhar. Ela ensinava a língua portuguesa nesta escola da prefeitura. Aqui estudou um dos menores envolvidos no crime. Ana Maria foi professora dele durante quatro anos. E ele disse à polícia que matou porque foi reconhecido por ela durante o assalto. Ana Maria foi jogada de cima de uma ponte. A queda provocou a morte. Câmeras de um posto de combustível mostram os assaltantes no carro de Ana Maria. Um deles compra cerveja e paga com o cartão da vítima. Seguindo essas pistas, os três assaltantes foram presos. Um maior e dois menores. Entre eles, o ex-aluno que planejou o crime. Ele disse que escolheu a professora porque ela tinha uma boa condição financeira. Para mim, uma professora maravilhosa vai deixar muita saudade.